Ô meu mano, eu vou discordar de você numa coisa. Em quê? Pra mim o João Willis é a versão masculina do Silas. Ele é a versão macho do Silas. Porque o Silas é tão histriônico... Não, tem um detalhe. Não dá a impressão de que ele tem a razão, fora o histrionismo. Porque o outro é histriônico, só é histriônico de outro modo. É, né? Politicamente correto é histriônico. É, né? A diferença, sabe qual é? É que o João Willis, o João Willis, não muda de opinião. Então ele é mais macho do que o outro. Nesse sentido ele é... E o Silas, ele só não mudou sobre a homofobia, porque ele disse essa semana numa entrevista ao Globo, na sexta-feira, que ele é o representante da média evangélica ponderada. Então o que os evangélicos acharem que é o que é verdade, ele vai dizer que é verdade. Uma confissão de macuna em minismo, de falta de caráter. Aí ele diz, eu sou a voz profética da média evangélica ponderada. Quem é a voz profética da média religiosa ponderada, na Bíblia, é o falso profeta. Que fala o que o rei quer ouvir, o que a maioria quer ouvir, o que todo mundo quer ouvir. É o falso profeta. Ele fez uma declaração que Isaías iria dar na cara dele. Ezequiel, Jeremias, todo mundo. Que viveu contra a média ponderada, para falar a vontade do Eterno. Teve um rei que falou assim com um profeta, não, eu quero ouvir o que Deus tem para falar. Foi o Josias. Foi. Aí o Maccabi trouxe. Isso. E o só profeta que agradava, ele disse, traz um que fale a palavra de Deus, e não a média e já a elita ponderada. Aí ele disse, tem um aqui chamado Micaías, que só falo o que eu não gosto de ouvir. Aí o Josias diz, então traze a este, porque nele certamente está a palavra do Senhor. Aí chega lá o Micaías e diz assim, não, eu vejo tudo certo. Os inimigos fugindo para os montes. Israel prevalecendo. Todo mundo voltando com as suas fômulas intactas. Vitória é fácil. Aleluia. Isso aí, Isaías. Na maior ironia e sarcasmo profeta. Foi, né, Caio? Claro, irônico. Aí a Cabe ficou com ódio dele. Aí Isaías diz, falou, diz-me, o que te diz o Senhor? Ele diz, eu vejo Israel fugindo, cada um para a sua casa. Todas as bandeiras caídas, os estandartes derribados, sangue espalhado, as cidades possuídas, fogo e cinza. Porque vós não quereis vos converter, diz ao Senhor. Então existe média ponderada, né? Aí o Josias diz, este sim, carrega nele a palavra do Deus. Agora, média ponderada é fala de falso profeta, meu. Sei lá o que ela faz. Vem e vê TV. O canal é você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.